Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho As superproduções, hoje a gente vai conferir as curiosidades de 007 contra Spectre, lançado esse ano. Uma mensagem do passado coloca o agente 007 em uma arriscada investigação sobre uma organização criminosa. Enquanto isso, M enfrenta batalhas políticas para manter o serviço de inteligência ativo, para que Bond possa descobrir o que é a Spectre. Esse é o 24º filme do espião mais famoso dos cinemas, e o 4º com Daniel Craig, no papel principal. O título da produção se refere à organização criminosa que Bond tem enfrentado desde o primeiro filme da franquia, 007, contra o satânico Doutor No. Nesse filme, Inspector, o que você tem é um filme totalmente dirigido por Bond. Ele está em uma missão desde o início. Ele está na busca, na traile de alguém. Você não sabe porquê, você não sabe o que ele está fazendo lá. E esse sentido de que algo está acontecendo, também é ligado à segunda parte da história crucial de Bond. As filmagens contaram com locações no México, Marrocos, Inglaterra, Itália e Áustria. A cena de abertura, feita no México, envolveu cerca de 1.500 figurantes. Imagina a trabalheira que foi vestir e maquiar essa gente toda para o Dia de los Muertos. Quando vemos filmes de ação, geralmente ficamos intrigados com grande parte das cenas. Sempre rola aquela pulga atrás da orelha, não é não? Será que essa cena é real? Será que é computação gráfica? Pois saiba que, em Inspector, as cenas e os riscos foram reais. A tradição do Bond é sempre de real estudo, real ação, real explosões, não há nada que fazer no computador. E isso continua o caso. E o objetivo último é o tipo de excitamento, visceral, que você só pode conseguir. A trilha sonora, como em qualquer filme, é muito importante. Não seria diferente na franquia 007. As canções foram gravadas no estúdio A.B. Road, em Londres. Sim, o mesmo estúdio que dá nome ao álbum dos Beatles. E a música tema de Spectre é do britânico Sam Smith. Não dá pra falar de 007 e não lembrar das Bond Girls, que nesse filme estão muito bem representadas por Lea Seydoux e Monica Bellucci. Há rumores de que esse possa ser o último filme de Daniel Craig na pele de James Bond. Inclusive, outros atores já foram cogitados para o papel. Bem, enquanto nada se define, que tal assistir 007 contra Spectre? Fica a dica. E eu pensei que você veio aqui para morrer. Não é só uma espécie de perspectiva. Não é só uma espécie de perspectiva.